Socorro, fico precisando um pouco de atenção Se pareço preocupado é mesmo com razão Alô não estou em estado, não sei que é doido Fico transando pelo quarto feito um zumbi Me viro em aquela cama pra te procurar Mas a única coisa eu posso te encontrar Minha mente está em casa, eu preciso cair Agora o meu prato pode impedir É que se me imagina na televisão O retratulado está no meio sem noção Aquela velha foto pra me confundir Se as vezes a mensagem passada não se definir E essa noite longa me devorar Socorro, não consigo mais me encontrar Minha mente está em casa, eu preciso cair Agora o meu prato pode impedir É uma vez, uma cabeça feliz Sentido obrigatório, para a esquerda Dependendo da direita e nada disso faz sentido O povo me esqueça Eu já não sei o que te passa por minha cabeça Socorro, minha judia, desvelou que eu saio Socorro 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 Estou precisando de um pouco de atenção Se parece preocupado é mesmo com razão A noite está em claro, não sei quer dormir Fico transando pelo quarto feito um zumbi Me viro em aquela cama pra te procurar Mas aonde está agora eu não posso te encontrar Minha mente está em casa, eu preciso cair Agora é mesmo fraude, pode impedir É isso, uma reina a televisão E o retratuário está no meio sem noção Aquela velha porta, não importa o vício Se é presente, se é passado, não sei definir E essa noite longa me devorar Socorro Eu não consigo mais me encontrar Minha mente está em casa, eu preciso cair Agora é mesmo fraude, pode impedir É uma vez, uma cabeça feliz Sentido obrigatório, para a esquerda Dependendo da direita e nada disso faz sentido Por favor, esqueça Eu já não sei o que se passa com quem é que ela pensa Socorro, minha julia, diz que não pensa Sentido obrigatório, para a esquerda Dependendo da direita e nada disso faz sentido Por favor, esqueça Eu já não sei o que se passa com quem é que ela pensa Só não me ajude antes que enlouqueça Valeu!